Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender algo muito legal, a gente vai aprender como que a gente consegue ter índices ou até mesmo extrair bandas a partir de imagens. E como isso pode ser muito útil para a segmentação, que é algo que a gente vai aprender na nossa próxima aula. Para quem se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos prestar atenção aqui que a gente vai aprender algo muito interessante. Então, para começar, como sempre, vamos começar apagando a memória do R. Então, vou escrever remove list igual ls, abre e fecha parênteses, remove, faltou o R aqui, ótimo. Vamos ativar o pacote, então a gente vai ativar a biblioteca aqui em inglês, library, vou colocar o nome do pacote, spimage, ctrl enter. E vamos carregar os dados de exemplo. A gente ensinou como que a gente abre imagens no R do próprio computador de vocês, assista a essas aulas aí para trás. Mas nós vamos abrir uma imagem do próprio arquivo de exemplo. Então, vou criar aqui o endereço igual a exemplo image e aqui dentro vou colocar 10. Eu quero carregar a minha imagem referente ao meu décimo exemplo. Vou escrever aqui, em M, que é o nosso objeto que vai carregar nessa imagem, igual a ler.image. Colocar aqui o nosso endereço, vou colocar aqui prot igual a verdadeiro para aparecer para a gente aqui a nossa imagem. Então, nós temos aqui uma imagem de uma plântula e nós precisamos, então, nós vamos aprender como que a gente faz para a gente extrair bandas dessa imagem ou então obter índices, utilizando os valores de cada um desses pixels. Existe uma outra playlist, chamada curso de análise computacional de imagens, que eu explico direitinho o que compõe uma imagem. Uma imagem como sendo uma matriz tridimensional, onde a gente tem três bandas, uma correspondente a R, G e B. E dentro de cada uma dessas matrizes, a gente tem valores referentes aos nossos pixels. E a partir dos valores desses pixels, a gente consegue estimar índices. Existem vários índices que a gente pode obter, algum deles nós conseguimos ver com essa função chamada protindex. Se eu colocar aí protindex e M, nós vamos ver vários índices calculados a partir dessas fotos, considerando, então, os valores de cada um dos nossos pixels. Lembrando que esse índice é muito útil para nós fazermos a segmentação e, após a segmentação, a gente consegue obter vários estimadores importantes, como comprimento, número de objetos, área e perímetro e por aí vai. A imagem é meio espichadinha, então, talvez não fique tão fácil para vocês verem aí no vídeo. Mas a gente consegue ver, inicialmente, aqui a nossa banda de vermelho, a banda de verde. A gente consegue ver que no verde a gente tem um destaque bom tanto para a planta quanto para a raiz. Aqui na banda de azul, a gente consegue ver que a gente tem um destaque muito interessante aqui para a raiz. A gente tem, utilizando a banda de azul, tons mais claros para a raiz, tons mais escuros para a parte aérea e tons intermediários para o nosso background, para o fundo. Então, isso aqui é um índice bem interessante de a gente trabalhar, a banda de azul. Aqui a gente tem a média dos valores de R e de G, as médias dos valores de R e de P. E por várias combinações, a partir dessas bandas, a gente vai conseguir obter diferentes índices. Nesse daqui, que é o vermelho dividido pela soma de R, G e P, a gente consegue ver que a gente tem um destaque muito bom da parte aérea e não aparece a raiz. Então, se for nosso objetivo estudar a parte aérea, talvez esse daqui seja um índice interessante de nós utilizarmos. O B, se é o BRGB, eliminou o fundo de uma forma assim, destacando ela em relação à plântula. E aí a gente vai tendo vários índices. E a gente tem até muitos outros índices que não são apresentados aqui. Então, inicialmente, vamos considerar aqui, a dito de exemplo, esse índice, ou melhor, essa banda de azul. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar um objeto que vai conter apenas essa banda de azul. Então, eu vou criar aqui um objeto. Eu vou chamar ela aqui de máscara. Poderia ter qualquer nome. Vou colocar mask. Igual a grayscale. O que a gente quer obter, então? É uma matriz em escala de cinzas. A partir de quem? A partir da nossa imagem. E qual que vai ser o método que a gente vai utilizar? Qual que vai ser o nosso índice? Eu vou utilizar o B. Se eu utilizar o R sobre RGB, né? Eu ia escrever R dividido por RGB. Mas como nós vamos utilizar aqui apenas o B? Vou colocar aqui, ó. B. Vírgula. Proto. Igual. A true. Então, a gente consegue ver aqui como que está, né? Esse nosso objeto. Não faz muito sentido chamar ele aqui de máscara, não. Chamar ele aqui de G. Y. Ok. Não é? G.S. Presqueiro. Ótimo. Então, a gente tem uma imagem aqui em preto e branco, considerando apenas a nossa banda de azul. Eu posso vir aqui e pegar essa matriz, onde a gente tem valores bem pequenininhos correspondente aos pixels em escuro e valores bem próximos de um correspondente a esses pixels mais claros. Então, eu posso pegar isso e colocar aí uma escala de cor para facilitar aqui a nossa visualização. Então, para aí, a gente pode utilizar a função protein. Image. Vou colocar aqui só o G.S. para a gente ver o que vai acontecer. Ctrl. Enter. Vai aparecer aqui a mesma imagem, né? Mudou, né? Mas eu posso vir aqui e colocar col igual. Dentro dessa cor eu posso carregar uma palheta de cores própria, né? No exemplo aqui dessa função vocês vão ver como fazer isso. Ou então eu posso aqui simplesmente utilizar uma das palhetas de cores que a gente já tem prontas dentro do pacote. Uma que eu gosto muito é a palheta de cores de número 3, né? Onde a gente tem aqui valores variando do vermelho para os menores valores até 1 azul, né? Para os nossos maiores valores. Então, a gente consegue ver se nós utilizarmos valores maiores do que 0.7, 0.75, a gente vai conseguir selecionar o que é a nossa raiz e valores abaixo, né? De talvez aqui um 0.2, a gente vai conseguir selecionar o que é a nossa parte aérea, tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente utiliza esses valores aqui desses pixels que a gente fazer essa segmentação, né? Ou seja, isolar os pixels correspondentes à raiz e correspondente à parte aérea, então correspondente à plântula, como tudo, tudo bem? Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, compartilhem os vídeos aí com os colegas de vocês e até a próxima aula.